Olá, tudo bem? Eu sou o Luba, e se você foi nas aulas de história, como eu sugeri no meu último vídeo, na sua escola em Pokémon Scarlet ou Violet, você sabe que pela região de Paldeia, você encontra quatro shrines que escondem alguma coisa. Spoilers a partir daqui. Vou contar até três. Um, dois, três. Show de bola. Pokémon Scarlet e Violet, atualmente, pelo menos, tem quatro Pokémon lendários no pós-game. Completando todas as interações com a sua professora de história, ela vai pinar no seu mapa a localização desses quatro shrines. O que ela não vai fazer, contudo, entretanto, todavia, é marcar os Ominous Black Stakes, que você precisa interagir com, né, mexer, pra quebrar eles e, então, abrir os shrines respectivos dos stakes que você está quebrando. Pra cada shrine, são oito stakes espalhados pelo mapa. Ou seja, no total, são 32. Durante a minha gameplay, eu achei bastante desses. Eu chuto até que eu achei a metade, porque explorar nesse jogo é extremamente divertido, depois que você consegue andar pra lá e pra cá, pular, escalar com o seu lendário. Mas, ainda assim, eu precisei olhar online onde que estava a localização dos outros, assim como eu fiz com os Wisps em Pokémon Legends Arceus, porque, enfim, sinceramente, TDAH. Ok, então, eu usei o site da IGN, que tem um mapa interativo, inclusive. Na verdade, eu não tenho certeza se é necessariamente da IGN. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo, tá? Aqui, Interactive Map Pauldia Region. Ah, é da IGN, sim. Ok. Nesse mapa, você consegue ver, basicamente, tudo que foi descoberto até agora. Se você não curte essas coisas, tudo bem. Não olha e procura no mapa. Mas, eu devo dizer que esse mapa é grande. Esse mapa é bem grande. Então, eu fortemente sugiro você, sei lá, não tem problema seguir um guia, tá? Então, aqui tem bastante coisa. Tem até as localizações dos temas e tal. E aqui, eu vou tentar filtrar. Ah, eu fiz isso pelo celular e é um pouquinho diferente. Ah, ok. No menu lateral, tem esse quadradinho ali de full screen, basicamente. Ele abre e fecha esse menu lateral. Então, eu vou tirar, vou deschecar todos e eu vou colocar só os ominous stakes. Stake, ok. Então, aqui tá a localização de todos os ominous stakes. Aí, você interage com eles, libera e você vai poder abrir o shrine, basicamente. É isso, sem segredo. Beleza, agora, o que eu fiz? Eu liberei todos os stakes, completei a minha Pokédex, apenas faltando esses quatro lendários. E gravei, ontem de noite, a minha interação com eles. Só um parênteses. Eu tô gostando muito de fazer esses vídeos de Pokémon Scarlet e Violet, mas eu sinto, posso ter errado, agradeceria feedbacks aqui embaixo. Eu sinto que o que vocês mais gostariam de assistir seriam gameplays, mesmo. De fato, playthroughs, eu jogando, eu reagindo, etc. E não necessariamente dicas e truques e tutoriais e curiosidades e coisas do tipo. Não que esses sejam ruins e que eu acho que vocês não gostam de assistir, mas eu gostaria de fazer os dois também. Só que fazer uma playthrough de um jogo de Pokémon mundo aberto é um pouco complicado, ainda mais porque eu queria terminar o jogo logo. Mas esperem um playthrough completo de Pokémon Violet, tá? Aqui no canal. Eu vou postar direitinho, bonitinho, talvez até narrado. Vamos ver, mas eu vou fazer. Obrigado pelo feedback. Enfim, fiquem com o vídeo. Beleza, então. Como eu disse, se você quiser a localização desses shrines no seu mapa, como tá exatamente aqui, você faz as aulas de história da sua escola. A gente vai começar pelo... Como é que é o nome? Ice o quê? Ice Rand Shrine. E ó, só pra mostrar pra vocês. Pokédex, capturado 396, batalhado 396. Faltam exatamente os números 393, 456. Então, let's go. Let's go. Ah, inclusive, eu não tô indo tão preparado assim. Eu não sei os Pokémon que a gente vai ver, tá? O negócio aqui se chama Ice. Presumo que seja de gelo. Então, meu Cloudsire pode não ser a melhor opção. Porém, meu Cloudsire tem Mud Slap. Minha ideia é jogar Mud Slap até ele ficar com a precisão praticamente nula. E depois jogar Mud Shot pra diminuir a speed. E ficar fazendo isso até ser safe pro meu Brilon entrar. Jogar um Spore, False Swipe, se necessário. E capturar. Eu só não decidi a Pokébola que eu vou capturar eles. Mas, enfim, vamos lá. Salvar o jogo. Eu salvei umas 30 vezes aqui na frente. E, bora. Óbvio que eu vou tocar. Quem não tocaria? Rumble, rumble, rumble. Steel Skin. Kerbang. Oh! 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 Que descolado. Oh! Olha esses dentes, sempre sabem. Que... Olha a música. Sword of Ruin. Pera aí. Diminuiu a defesa de todos em volta. Não é defesa de stats? É além de stats? Tia em pau? Bro, que... Ó a música, meu... Que Pokémon descolado! Olha, vamos com o Mud Slap. Ele é level 60. Não deve ser... Não sei se a gente vai ter tanta dificuldade assim, não. Sucker Punch. É gelo e Dark? Ai! E foi crítico. Se a gente diminuir a... A precisão... Umas três vezes já tá bom. Iceco Crash. Ok. Já começou a errar os ataques. Eu poderia ter começado com o Yion também. Facilitaria mais o processo. Mas é que eu fiquei empolgado demais com esse bicho. Ok. Brelum. Sua vez. Beleza. Dá-lhe Spore. E ele é mais rápido que o meu Brilum. Hum. Chien Pau está agora dormindo. Vamos com False Swipe. Uhum. Ele errou o Sucker Punch. Mais um False Swipe. Ele tá provavelmente com um de vida agora. Vamos colocar pra Mimi de novo. Ou não? Eu vou com... Crocodile. Eu sei que tá em desvantagem de tipo. Mas é só pelo Intimidate mesmo. E pra eu poder reviver o... Brilum. Pra gente conectar aquele... Aquele Spore mais uma vez. Por sinal, eu ainda tenho uma Master Ball. Eu não usei a Master Ball. No lendário. Ai! Carai! Spore. Ruination. Uh. Beleza. Está a mimir. Agora é o momento que eu tô sempre... Agora é o momento que eu fico sempre indeciso. Eu não sei qual Poké Ball usar. Eu tenho essas especiais aqui. Mas vai ser difícil capturar ele. Fast Ball? Uhum. E se eu tentar uma Fast Ball? É. Vamos tentar de novo. Eu tô pensando em jogar Poké Ball normal. Só pelo meme. Uh-oh. Uh-oh. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Eu consegui pegar com uma Poké Ball normal. Que... Tim Paul. Ice e Dark. Eu acertei. Esse Pokémon pode controlar 100 toneladas de neve. E a Pokédex também descreve que esse Pokémon brinca inocentemente pulando dentro e fora de avalanches que ele mesmo causou. Dis-co-la-di-ci-mo. Vamos pro próximo. Que deve ser... Pra aqui pro norte. Presumo eu. Aqui. Ground Blind Shrine. Esperaremos... Pokémon do tipo Ground, então. Ok. Faltam três Pokémon. Pra completar. A Dex. Inclusive, eu esqueci de falar uma coisa importantíssima no meu vídeo de dicas e truques. Uma coisa que eu só percebi depois de muito tempo. Eu acho que eu vi na primeira vez que eu tava jogando. Foi quase intuitivo. E depois eu esqueci. Mas, quando você aperta o menos pra abrir diretamente sua Pokédex, você clica nesse primeiro aqui, né? Porque aqui tem as outras estantes, digamos assim. Então, olha só a capa do Tien Pao. Que descolado. Enfim. Quando você clica aqui, vai aparecer todos os seus livros, né? Que são os Pokémon. E se você apertar X, vai abrir essa página aqui de recompensas por você ir completando a Pokédex. Então, praticamente a cada 10, eu acho. Eu acho que é a cada 10. Ou a cada 20. Enfim. Tem uma quantidade específica ali de Pokémon que você captura. Que assim que você captura, você ganha uma recompensa. São recompensas bem legais. Tem essas Pokébolas mais especiais. Como a Fastball, Moonball, Heavyball. Por não é que elas são únicas. Então, é difícil usar elas pra alguma coisa. Bulldoze. Nice. Eu queria muito ter usado a Fastball pra pegar o gato. Mas ia dar muito trabalho. Eu dei 3 resets. Nem foi tanto trabalho assim, vai. Mas, enfim. A gente precisa definitivamente recuperar os nossos Pokémon. Mais uma vez, é um Pokémon que o Clodzire vai ter fraqueza. Clodzire é Ground e Veneno. Então, ele definitivamente vai ter fraqueza. A não ser que eu ter a Setalize ele logo de cara. O que também é uma opção. Deixa esse Heracross sair daí. Muito obrigado, Clodzire. Você fez tudo. Literalmente tudo. Clodzire é uma das únicas coisas infalíveis desse jogo. Ele é lindo, ele é perfeito e eu amo ele. Agora entra pra Pokébola. E vamos lá. Ground, Blight, Shrine. Vamos ver que Pokémon que é. Rattle, Rattle, Rattle. Rumble, Rumble, Rumble. Care Bank. Uhum. O cara tem... Que descolado o barulho. Parece que tem um sino ali, mas não tem sino. Vessel of Ruin. Diminuiu o ataque especial de todos os Pokémon ao redor. Que bicho descolado. Ele é o quê? Aço e Ground? Ground a gente sabe o que ele é. Ele é aço também? De qualquer maneira, eu vou ter a Setalizar. Porque daí eu viro só Ground. E eu perco a fraqueza. A Ground. Por ser Poison também. Cara, que foda esse Pokémon. Eu nem vi o nome dele. Eu fiquei tão empolgado que eu nem vi o nome dele. Bora de Mud Slap? Ele não é aço. Interessante. Tinglu. Ah. Bom. Eu ia dizer que ele é pedra, mas... Não pode ser pedra. Porque ele não tomou o super efetivo do Mud Slap. Inclusive a estratégia vai ser a mesma. E agora vocês sabem, né? Eu peguei o primeiro Pokémon com uma Pokéball normal. Agora eu vou ter que pegar todos esses outros com uma Pokéball normal também. Eu não vou ter o Quarteto. Eu não vou ter o Quarteto. Em Pokéballos diferentes. Eu não vou ter o Quarteto em Pokéballos diferentes. Eu não sou essa pessoa. Beleza. Quatro Mud Slaps tá mais do que bom? Todos eles têm Ruination. Talvez todos, né? Dois pelo menos têm. Bora colocar pra dormir. Uh. Tadinho do Cloudsire. Brilum. Sua hora de brilhar. Acho que vai mais uns três false swipes. Eu não quero arriscar com outro ataque. Esse bicho não errou um ataque ou eu tô louco? Vamos dar mais um Spore. Um Spore. E agora? Hora da Verdade. Pokébola. Vai! Quase que entra ali na tigela da cabeça dele e não sai mais. Uh. Ele parece pedra. É todo quadradão. Um. Um. Dois. Três. Let's go. Let's go, meu. Uf. Dois barra quatro. Dark e ground. Dark e ground. Todos eles vão ser dark? Hum. Faz sentido. Tinglu. Tianpao. E agora? Vamos pro próximo. Que fica... Tem toda uma área de gelo aqui. Por que que o de gelo não fica no parte de gelo? Tudo bem. É clichê, mas ok. Fire Scourge. Scourge. Fire Scourge. Shrine. Peraí, eu posso voar direto pra lá? Peraí, eu preciso no centro do Pokémon. Coitado do Clodzire. Tava sem PP, tava sem vida, tava sem nada. Ah, eu lembro desse Shrine. A gente vem por uma caverna. E tava cheio de Pokémon aqui quando eu vim. Não sei por que que tá assim. Beleza, então. Esse daqui é Fire. Scourge. Scourge é... Alguma coisa semelhante a... Morto-vivo, não? Eu lembro de WoW. Toda vez que eu leio a palavra Scourge. Mas... É fogo. Então, pelo menos eu não vou tá na absoluta desvantagem. Agora, se vocês não sabem disso... Ainda não sabem disso, eu conto. O tipo fogo é o meu tipo favorito de Pokémon. Não sei por que. Mas só porque a maioria dos Pokémon que eu gosto muito são... De fogo. O que que eu posso fazer? Eu acabo sempre escolhendo os... É um peixe de fogo? Que bonitinho! Que fofinho! Ele é Dark também, será? That's it. Beads of Ruin. Diminui a Special Defense. De todos. Ok. Bora de Mud Slap. Mesma estratégia. Lava Plume. Beleza. Ok. E é super efetivo. Eu vou ter que tomar um certo cuidado. Na verdade, o Brilon tá ferrado agora. Então, trate de acertar todos esses Mud Slaps. Dois. Inclusive, o nome dele. T.U. Aguenta, Léozito. Aguenta. Só mais dois. Ele acertou Swagger. That's... Brinca, Dura. Não. 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 Nice. Ah. Ele fez a mesma animação. Eu achei que não tinha... Ok. Brilon. Seu momento. Por favor, não morre por um Lava Plume. Spore. Será que a gente é mais rápido? A gente é mais rápido. GG. Mais um Fall Swipe. Deve deixar ele com um de vida. E a gente começa a metralhar de... Pokéball. Hum... Sem Lava Plume. Bounce. Ah, não. Eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar. Um Bounce vai matar o meu Brilon. Com toda certeza. Brilon é grama e lutador. Quatro vezes fraco contra ataque voador. Então, definitivamente, não queria tomar esse ataque. Existia a chance dele errar. Mas, como a gente pode ver, ele não errou. Agora volta, Brilon. Brilon. Por que que eu não tenho Protect? Vou esperar pra ver o que que dá. Erra. Erra. Yes! Carai, tive bolas agora, hein? Tem pressão minha ou ele tá mais alto agora? Quer dizer, ele tá... Tá superior. Let's go. Hora da verdade. Pokébola. Ih. Pokébola. Ih. Ih. Pokébola. Oh. Esse peixe não aguenta mais. Levar Pokébolado na cara. Oh. Dois. Três. E é tudo nosso. Tudo nosso. Nada deles. Tio, Dark e Fire. Claro. Controla chamas queimando a mais de 5.400... Graus Fahrenheit. Casualmente nada pelo mar de lava que ele criou derretendo pedra e areia. Nice. Eu adorei que até agora a gente teve um tigre dente de sabre... ...mortal. E depois a gente teve um touro maluco... ...terra e com uma bandeja que... Parece umas coisas que as pessoas dão umas pras outras de... ...de casamento. Eu não sei. Como que eu não tenho flight patch pra esse... Que absurdo. E depois o que que a gente tem? Um peixinho. Com óculos fundo de garrafa. É o peixinho miupe. Deixa ele. Ok. Nós temos... ...399 barra 399. Essa é a hora. Inclusive... ...completando a Pokédex. É claro. Você ganha um Shiny Charm. Que aumenta as suas chances de encontrar... ...Pokémon Shiny. Ano Mundo. E aí? Tá convencida pra completar a Pokédex já? Eu não completava Pokédex antes. Mas eu gosto de Shinies. Bom. O nome desse daqui... ...se eu não me engano é Grass... ...Grasweather Shrine. Então. Podemos esperar um Pokémon de grama. Pelo menos Leozito não vai ser 100% afetado. Super efetivo. E vamos lá? Ah! Ele é de grama. Significa que Spore não vai funcionar. Tudo bem. Eu tenho... Eu tenho... Nho! Nho! Carbang. Oh! Eu adorei! Carai! Que descolado! Que bicho descolado! Como é que é o nome dele? O Chien's! O Chien! Claro! Bora com a mesma tática. Mas dessa vez eu vou começar com o Yon. Fá o play. É. Fá o play me complica um pouquinho. Porque o ataque desse Cloth's Eye é bem altinho. Mas vamos lá. Não adianta ter o ataque alto. Se você vai começar a errar. Hein? Até que a pouco. O foda é que eu preciso do Cloth's Eye é agora. Porque senão eu não vou conseguir colocar esse bicho pra dormir de novo. E eu ainda preciso do... Breloon pra dar false swipe nele. Nossa, eu vou ter que ficar trocando. Madali. Let's go. Inclusive, grama e dark. Grass e dark. Se esse bicho levar uma... Uma mordida de mosquito. Ele já desmaia. É. Quatro vezes fraco contra inseto. Quem não entendeu a piadinha. Perdão. Ok. Precisão dele. Já diminuiu o que a gente tinha pra diminuir. Eu vou dar mais o In All. E aí eu vou pro Breloon começar a false swipe. Eu não entendo por que que eles mudaram o efeito sonoro do Yon, cara. Tá muito feio. Tá muito horrível. É um barulho tenebroso. Meu Deus, eu amo. Eu amo o Otiên. Eu gosto que os olhos dele são no chifre, nos galhos. Galhos chifres. Galhos chifres. Galhos chifres. Galhos chifres. Qual a gente... Isso, isso pra garantir Voltando pro Leozito A gente precisa botar ele pra dormir E aí, GG Oh, ele é muito legal Ele é muito legal Esse Pokémon é muito legal Os quatro são muito legais Uh, esse Giga Drain ia ser bem chato Se acertasse Bem chato Já foram dez Pokébolas Nesses quatro Easy demais Easy Demais Eu não acredito Eu não acredito que a gente completou a Pokédex Eu não acredito Eu não acredito Meu Deus The Grudge of a Person Peraí A Pokédex diz O rancor de uma pessoa que foi punida Por escrever os pecados, digamos assim As ações ruins Do rei Em tablets de madeira Se vestiu De folhas mortas Para se transformar Em um Pokémon Meu Deus, eu tô arrepiado? Por que que eu tô arrepiado? Carai Que loucura Descoladíssima essa descrição É a melhor descrição até agora Your Pokédex Um diploma especial Um diploma especial em reconhecimento Dessa grande conquista Venha me ver No laboratório De biologia Em Naranja Academy Quando você tiver um tempo Parabéns Você completou a Pokédex Eu não teria conseguido Isso Inclusive Sem Os turmos e turmas Do Discord Eles me ajudaram muito Trocando Pokémon Pra lá e pra cá Oi Vocês vieram ver Que eu completei a Pokédex? Hein? Então a gente tira uma selfie Vocês conseguem se juntar Um pouquinho mais? Oh Eu não quero cortar os lechonques Desculpa, tá? Mini lechonque Vamos falar com o professor Yuck Yuck Porque ele provavelmente Tem um presentinho pra nós Além do diploma Hum Me dá minha shiny Shiny charme Inclusive Com Quantas horas de jogo Eu tô 70 horas e 47 minutos Bom É isso aí Não precisa perguntar Se eu tô gostando do jogo, não Eu quero morar dentro desse jogo Ok Então Vamos Pro Laboratório Interest Hall Cafeteria Biology Lab Aqui mesmo Tem duas pessoas e um Pikachu Na aula Tudo bem Vamos falar com ele Olá Luba Você registrou 200 espécies de Pokémon Na sua Pokédex pra mim Ah Eu falei com ele faz um tempo já Bom Tem recompensa do professor E da Pokédex Eu tinha esquecido 20 Quick Balls Ah ok São recompensas mais Humildes Digamos assim Aí ó O próximo objetivo é completar 400 espécies Bom Bom Eu já completei Será que ele vai anotar? Ok Ele anotou Beleza E agora E agora E agora Eu visitei Uma loja estranha No outro dia E peguei um negócio Não é muita coisa Mas é de mim Pra você me dar Me dar Me dar Me dar Eu gostaria de dar algo melhor Pelo seu esforço Tá ótimo professor Tá ótimo sor E agora chegou o diretor E aí diretor Me dá o diploma Poxa Uhum Esse estudante Completou a Pokédex É claro Eu gosto desse diretor Inclusive Ele é um personagem legal Ah Que conquista incrível Master Luba Ele também me surpreendeu Blá 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 Ah Permita-me Te dar um pequeno presente Hum Uhum Eu queria ter um telefone assim Viu Ah Let's go Que bonitinho Peraí Peraí Eu quero tirar um print Conseguimos Conseguimos A Pokédex Tá finalmente Finalmente completa Pois muito obrigado por assistir Eu realmente espero que vocês tenham gostado Como eu falei Os próximos vídeos Serão de Shine Hunt Piquenique Mas antes eu gostaria de fazer uma review geral de Pokémon Scarlet Porque eu realmente amei esse jogo Amei demais Eu não canso de dizer o quanto eu gostei De jogar E o quanto Ah E o quanto eu amei a história desse jogo Eu literalmente chorei contando a história pra um amigo meu Eu chorei Eu chorei O que que eu posso fazer? Vai brigar comigo? Pode brigar Já é isso Se vocês curtiram Se inscrevam pra fazer parte da turma Aquele beijo Até mais